Bem-vindo ao Pão Nosso de Cada Dia. Hoje, neste dia 28, a Igreja celebra os chamados Santos Inocentes. E é claro que estes foram os primeiros a dar a vida por Jesus. E este dar a vida por Jesus aconteceu num contexto bastante interessante, no capítulo 13, aliás, no versículo 13 do capítulo 2 do Evangelho de São Mateus. A partir do momento que os magos, de certa forma, enganaram Herodes e voltaram por outros caminhos, Herodes, então, ficou com mais medo. E o medo, então, leva à tomada de decisões extremas, o medo de perder o poder, o medo de ter que confrontar-se com uma nova liderança que, segundo eles, tinha nascido. E José, ele é avisado, então, em sonhos para partir para o Egito, podendo, assim, defender a sua família. E é claro que o sonho aqui se trata de uma experiência de Deus. E Deus que também pode se revelar naquilo que é o sonho humano. E o sonho de José era defender a sua família. Por isso, então, a intuição de partir para o Egito e levar a sua família para um lugar de segurança, fugir da fúria de Herodes, que desencadeou uma verdadeira carnificina de inocentes meninos de dois anos para baixo, para ver se no meio deles pegava o próprio Jesus Cristo. Então, esses são aqueles que, por primeiro, deram a vida pela causa de Jesus. E ele, então, no Egito é salvo, lembrando Moisés, que foi salvo também no Egito das águas, e por isso ele pôde, então, libertar e salvar o seu povo. Jesus é o novo Moisés, que veio para salvar e libertar o seu povo. Mas, antes disso, a vida de inocentes já foram tiradas, justamente para poder manter no poder aqueles que não se preocupam, não se incomodam nem um pouquinho com essa salvação de Deus, porque ela vai contra os seus projetos de dominação, de exploração e assim por diante. Quando os projetos de dominação e exploração se mantêm no poder, custe o que custar, muitas vezes, ainda hoje, continuam causando a morte de muitos santos inocentes que dão a vida por esta causa. E pedimos, então, a esta multidão de santos inocentes que neste dia rezem e terceiram por nós para que nós, neste Espírito de Natal, possamos lutar por liberdade e justiça. Uma ótima quarta-feira a todos.